Bora, galera, com os ouvidos onde eu parei ali. Precisa de alguma ajuda hoje? Um acampamento de atenienses tem nos incomodado. Então está me pedindo para mandar todos os atenienses ao submundo. Um punhado de soldados será um alvo fácil para alguém da sua estatura. Isso é trabalho, Krah. Você tem mesmo muita coragem. Deixe comigo. Marcos soldados é lindo. Será que eu estou a ficar lá que eu matei? Minha delas é lindo. Amém. Amém. É. Mas eu acho que não deveria ter criado tudo no último. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom... Vamos, ela! A primeira missão está pronta. Vamos! 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 Que realiza a missão! . la A CIDADE NO BRASIL Mãe... 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 Não liberou. Impressionante que chegou aqui! Ah, cê foder! Tá pedindo demais pro meu rosto! Ah, cê foder! Nada contra aquele martelão grande, galera, mas o problema é que... Muito lento! Ah! Vê se vai embora daqui! Agora! Cuidado! Não posso deixar me verem aqui! É melhor sair, meus deuses! É melhor sair, meus deuses! Pelos dois reis! Você não vai sair pra mim! Ah! 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 O que é isso? Bom, agora vamos para a terceira missão. Mata o bantino. Calma. Vamos. 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 E as viagens rápidas desse jogo, cara, porra, tá demorando pra cacete. Tá bom, os caçadores de reconveno já estão enchendo o saco já, cara. Deixa eu subir esse morro aqui, se der pra descer eu já pego o cavalo já. Cadê o pangaré? Bora lá, gurizão. Eu to louco ou lá, eu passei pro lado de um gancho meio louco? Meio de três loucos. Não enche, mano. Será que ele dorme em seguida até lá atrás? Acho que não. Ela! Vamos! Essa é a quarta missão ainda. Pode ser um batedor do estendo. O que aconteceu aqui? Desde quando é da sua conta, Místius? Sabe alguma coisa sobre isso? Se soubesse, você estaria morto. Mas esse é seu dia de sorte. Eu vim ajudar. Stentor me enviou. Stentor o enviou? Esparta não controla megares totalmente. Ainda. Mover-se por certas áreas de megares é mais fácil pra mim do que pra um espartano. Os atenienses se provaram mais resilientes do que o esperado, mas eles não se queriam. Contra Esparta, sim. Já ouviu os discursos. Mas até este glorioso dia chegar, devíamos descobrir o que aconteceu aqui. Você tem alguma ideia? Ainda não. Mas terei. Melhor eu conferir mais de perto pra descobrir o que houve. Estes eram soldados profissionais. E eles foram massacrados. Não acho que bandidos teriam feito isso. Os suprimentos estão faltando. Mas eles não podem ter ido longe. Não usaram as carroças. Parece que eles entraram na floresta. Acho que não vou achar mais nada aqui. Melhor voltar e avisar. Então foram os atenienses. Encontrei fragmentos de um cristal verde. Bandidos, então. As montanhas daqui são cheias de cavernas. E a guerra os deixou ousados. O que eu sei é que... Nada faz sentido nisto aqui. Como assim? Não há corpos. Pelo menos não dos atacantes. Atenienses teriam levado as carroças e seus mortos. Mas bandidos teriam deixado seus abatidos pra trás. Então, quem foi? Não sei dizer. Seja lá quem fez isso, entrou na floresta. Vou começar procurando por lá. Não sei lá. Não sei lá. Tchau, tchau. Lá estão eles? Estão cozinhando comida perto daqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Deve ter uma caverna. Por aqui eu vontei sim. Ee uma viagem rápida ali. Vou conquistar esse mapa melhor. Mas primeiro vou completar a missão 4. Então, encontrou os responsáveis? Encontrei os suprimentos e um bando de megarianos famintos. E? Vocês roubaram a comida deles. Estavam passando fome. Os suprimentos eram essenciais para a guerra e para livrar Megara dos atenienses. Megarianos famintos são o menor dos seus problemas. Mas tem outra coisa. Já ouviu falar de um mercenário chamado Ircanus? Ircanus? Sim, ele está a serviço dos atenienses, segundo os rumores. Isso foi culpa dele. Esses mercenários são persistentes, não posso negar. Você fez um bom trabalho, mas se quiser mesmo ajudar Esparta, há uma tarefa para você. O que você tem em mente? Vá atrás dele. Mostre a ele que nenhum mercenário pão-mandado faz frente à Esparta. Se tem uma estima tão alta por mercenários, por que quer que eu vá? Desculpe. É que esse tal Ircanus é uma pedra no nosso sapato. É uma ameaça a todos os espartanos aqui. Por favor, pode nos ajudar? Farei isso. Se ele causa tantos problemas, entendo que há uma boa recompensa. Mas claro, imagine só quanto ele deve estar carregando com todas as dracmas que Atenas deu a ele para nos atrapalhar. Acredito que tem razão. Alguma ideia de onde procuro ele? É difícil de dizer, mas ele deve estar alojado bem perto dos atenienses. Enviamos algumas patrulhas nossas, mas eles nunca voltaram e não temos mais homens disponíveis para isso. Felizmente, eu não sou qualquer um. A capital, Megara. Se o líder está por aqui, este é o lugar. Não quero que minha vístima aqui. Não quero que minha vístima aqui. Quinta missão. Rapaz do céu, é uma missão atrás da outra? Rapaz do céu, é uma missão atrás da outra? Rapaz do céu, é porque seu poder se serviu? Rapaz do céu. Comencem com yet� aia. Rapaz do céu, é muito maisvel. Rapaz do céu, é quando minha vístima aqui é impossível. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Qual que era o 3? Ah, era... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 O que é isso? Hum, eu estou mesmo bem lucrativo. Talvez eu devesse caçar mais mercenários. O que é isso? 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 O que é isso?